Tu és dessas amantes, feitas da divina massa Perpétuas os instantes em cada hora que passa Tu trabalhas o amor com mãos de galojoeira Amando como se fosse cada vez a vez primeira Um modo mais que perfeito, rarefeito, feito arte Como quem recebe e dá a dobrar a sua parte Ninguém pode imaginar ao ver-te na multidão Que dás ao verbo amar outra conjugação Por a hóstia suprema que se dá em ofertório És o mais batido tema das canções do reportório Sangue, suor, vinho e pão, iguaria conventual Versículo de Salomão, com sua denuncial E ninguém pode imaginar ao ver-te na multidão Ninguém pode imaginar ao ver-te na multidão Que dás ao verbo amar outra conjugação Ninguém pode imaginar ao ver-te na multidão E ninguém pode imaginar ao ver-te na multidão Que dás ao verbo amar outra conjugação Dá-me tento e proporção Dá-me cerca na planura Dá-me conta e medida Porque eu tendo à desmesura Sou cordeiro no pasto Com sufriguidão me sacio E no fim quase me afasto Quase, quase, quase com o fastio E no fim quase me afasto E no fim quase me afasto E no fim quase me afasto